Será que sem ser host o japonês vai ficar em primeiro sempre? Gabi Moro tem que ler. Já ganhei vários pelícias. Por que tu tá fazendo a música do Tubarão? Essa música é a da buzina do GTA, querido. Teoria do Lipo. Não, essa teoria tem pouca evidência, japonês. Essa teoria aí, ela só funciona em corrida em que a curva inicial é logo no começo da corrida. Se tem um retom de 20 metros, acabou. Eu já sou outra parte, não tenho. Mas 99% das corridas, você é o primeiro colocado, porra. É, não dá pra testar. Claro que não, claro que não. Pelo amor de Deus. Claro que é. Porque você, 99% do tempo é um host japonês. Não, não, não. Eu largo em primeiro, mas eu não termino em primeiro em 99% das corridas. Não, não, não termina. Não, então, exatamente. Mas a teoria é... Se você prestar atenção, a maioria esmagadora das corridas que tem a largada dá 3 segundos e eu já tô em segundo, terceiro, em quarto. E digo mais, hoje não é a prova disso daí, porque o Kadok não tá. É difícil eu largar lá atrás com o Kadok Colôno. Mas... É, acho que tu tem que entender que tu... Não, tem várias corridas que eu tenho, que eu sei que eu tenho vantagem. Mas são essas aí que eu falei. Não sou porque... Eu não sou o host, Colôno. Você não joga na minha internet. É um servidor dedicado, tipo... Tanto que eu tenho lag também. Tipo, às vezes eu bato em alguém sem bater em ninguém, tá ligado? Eu só comando a corrida, só isso. Ah, quem vai ler não sou eu, não. Se eu não sou host, eu não tenho que ler. Eu sei, é um game, né? Não, o Hayashi vai ler. Não, você tem que ler, é a regra, não. Se você quer jogar GTA, quem é host, lê. Tô esperando o Colôno, então. Ah, é você, cara. Você é o host, vambora. Não, tô esperando o Colôno voltar. Ele falou que tá falando. Ah, não sei o que ele falou. Espero, já volto. Eu voltei, filho. Já voltei. O desenho é claramente um cutelo. Um cutelo. Bem-vindos à minha dona playlist. Para começar, temos uma corrida em homenagem ao Hayashi, que sempre fala que tá faltando NPC nas minhas corridas. PNC. Então, trânsito no máximo, combinado com propys de pista. Se bater em um NPC, culpem o Hayashi. Como sempre culpamos, né? Quem vai escolher? Eu escolho. Bodão. Bodão, safado. Bodão. Big Joy, Gold Boy. Safadão. De super. Vamos de... Fúria. Calma, Vila de Pipo. Ah, escolhe esse. Fúria. 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 Eu gostei do Gabe lendo. Ele tem uma voz gostosa. Se tiver que gravar aquele audiobook, bota, você precisa pra dormir. Respira. Já faz. Fúria, foda. Fúria é a melhor suporte que eu gostaria de fazer, não. Fúria é a melhor suporte da Iagorá. O que é Iagorá, mano? É o melhor tanque pra ser suportado pela Fúria. Fala o grego. Agora é ele falando de Paladis ou série de Overwatch. Depois quer discutir comigo o negócio de o que é jogo bom e o que é jogo ruim. Passei, passei o reaction da primeira curva. Não passei mais. Essa é a diferença. Ai, NPC. Ai, ai. Olha lá, olha lá. O que mudou o largar em primeiro aqui? Nada. Mas você tá em segundo, a mesma coisa. Ah, entendi. O que é que o Gabriel é o primeiro e ele tá em terceiro? Não, não, não. É, mas o Gabriel é ruim. É verdade. É muito bonito. Muito N, gente. Muito N. Que isso? Olha ali, olha lá, Gabriel. Ele tava embaixo da terra. Olha ele estive da puta. Ele tava embaixo da terra e voltou, mano. Tava, velho. É, ó, eles tão popando, hein. Cuidado. Não, não, não. Não precisa ser pré-ar aqui, gente. Opa. Opa. Pre-ar quando tiver que friar. Olha essa arte. Caralho. 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 Mano. Au. Ai, foi mal. Eu pensei que pudesse ser uma, pensei que pudesse ser uma rampa. O colono foi reto. Eu também fui reto. Eu também fui reto. Eu também fui reto. Eu toquei a cara no muro. Ai, nada is moving. Nada is moving. Nada is moving. Não tem nada se movendo mesmo. Tá tudo parado. Ai, 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 ai. Descer, maldito. Meu carro é rosa? É. Eu quero fazer a cor vermelhona, velho. Como que eu faço cor de comando? É uma rosa clarinha. Cria um comando. Bota a cor nele e acabou. Cria um comando, dá pra escolher a cor, é. Tem que colocar pra esse comando. Ah, sai colombão de Deus, velho. Entra no socialclub, pô. Socialclub.com. Socialclub.com. É online? Não é no jogo? É na Rockstar, é. É no site. É bem mais fácil. Fala comigo, mano. Ah, isso é uma praga, bro. Meu Deus. É uma praga. Eu comecei bem, tomou a ANC. Caramba, mas calma, são três voltas, cara. Três voltas. Ah, é verdade. E daí eu ia te bater, daí a gente ia ficar se batendo, mas... Eu pensei, vou te levar pra vitória, Wander. Então eu vou te chupar. Ah, isso é aquele NPC. Nossa, eu já ia ficar sozinho. Vou levar o Wander pra vitória. Vai de ônibus pro Espirito Santo, é isso? Caramba. O NPC ia bater de novo, gente. Ah, tá zoando, cara. Ai, cara. Onde eu perdi o checkpoint, chat? Vamos que o Jabalense perdeu o checkpoint. Vamos embora. O que é esse checkpoint voando aqui, mano? Ai, NPC. Por que eu perdi esse checkpoint, cara? Será que bugou, professor? Ah, eu provavelmente passei fazendo a zebra e como o checkpoint tá bugado, eu não peguei ele. Não, não pergunto, Luca. Não, não. A culpa é do mapa, pelo amor de Deus. É o checkpoint final, inclusive. É o último checkpoint, velho. Ele tá em cima da porra do placar, velho. Sobrou o caminhão. Me fez bater no maluco, porra. Eu já sei o que é fazer, cara. Eu sei, mas também... Nossa. É, achei que eu cansei. Agora eu quero ficar cansando dos outros. Não sou nada. Eu não consigo. Eu que desetei, na verdade. Foi bem, Gabe. Foi bem. É verdade. Foi bem? É, duas voltas. Eu tentei parar e... Eu não sei, velho. Não chego mais. Eu devia ter deixado você ir até... É... Eu já falei. Acredita em Dick Joy. Ah, se você não falasse, eu provavelmente teria ido por muito tempo ainda. Eu não vejo tua position. Ah, sério? Dificilmente. Eu também tive problemas nessa curva. Ai, moço. Aí é foda, hein? Eu fiquei tão tempo primeiro que não fico olhando a posição. Já sabe. É, eu olho ali quando eu passo alguém, alguma coisa, mas tipo... Ui, o N. Geralmente eu não sei a posição do cara. Já tem muito N bugado, mano. Fala comigo, John. Oi. Eu tô falando. Você tá surdo? É velhice, né? Deve ser. Ah, agora que eu entendi aquele... 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 Aquele checkpoint voando, mano. É, exato. Cuidado aí. Tem várias vezes aí. Vai bater. Ah, tinha que ser baixo, cara. Só tem um andando. Não, sim. Mas ele deve ter posto ali por algum motivo. Daí podia ser o circular que pegava de mais longe. Acho que bugou. Não, acho que bugou. Acho que bugou. Subiu. Porque tá no alto, cara. É, pode ser, pode ser. Ou ele botou... Isso aí também pode ser. Ele botou da tela de cima e achou que tava safe. Aí quando começa ali e termina ali, ele nem se tocou que tava no alto. Ah, quem... Me be... O que foi isso, velho? Agora vai, vai, vai. Tu me... Bugou aqui, cara. Teu carro... Nossa senhora. Como assim, mano? Que susto, velho. Ai, cara! Pagou. Pagou, velho. Você apareceu na minha frente e tudo. Cai na olhadinha aqui, mano. Pedi atenção... Ai, foi mal, velho. Ai... Tô tudo bem, tô tudo bem. Tô tudo bem. Agora é... Agora é... Vai, vai, vai. Vai, games. Jeff, me fudeu, velho. Tá maluco? Não, foi dentro do futebol. Foi mal? Não, foi uma jogada... Foi embaixo do futebol, cara. Ai, colou. Nossa, ajudei. Não, foi mal da... Caralho, eu ia passar todo mundo, velho. Aí, aqui. Errou. É. Tá lagando, Jeff. Sou eu que tô lagando? Não, sou eu. Sou eu, por claro. Deus, cara. Pra mim, ele tinha rodado lá no tubo. Mas eu rodei. Foi aí que eu chorei. Foi isso que eu chorei. Porque foi um acidente meio lagado nosso ali. Entendi. Não, pra mim foi um acidente de percurso normal. Perda com... Caralho, ainda vai me passar. Caralho. Meu Deus do céu. Não vou. É por causa do boost, Spaa. Errou. Não vou. Nossa, nice. É por causa do boost de ação. É por causa do boost de ação. Segurei que eu vou agradecer seu... Ok. Quase. 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 Merda. Ah, Wandeb foi mal. Mas eu não tinha que saber que a lagada... Não, não, não tô falando disso não. Não tô falando de você não. Tô falando de uma coisa que eu errei. Tô falando de você não, cara. Isso, meu azar de sexta passada não foi embora. É, japonês. Tá vendo como é que é? Largou em última aí, ó. Ficou em última. Tá vendo como é que é diferente. Segue, segue. A gente quer tirar os veículos personalizados, tá? É, sim. Isso. Tava restrito. Passei, Colô? Cinco voltas? Mas calma, tem que fazer o desenho. É, quantas voltas? Tá bom o game. Verdade. Ó, o desenho... É um homem... É um homem... Um homem careca, queixudo e com o nariz pequeno, olhando para a esquerda. Caralho. Específico, Colô? Eu vejo uma meia asa. Tá, mas tu não consegue ver o queixudo? Tipo, Sepakol? Não, o queixo eu vejo. Sepakol. Entendi. Tem aqueles rostos das pedras de... Toma? É, o rosto... Pode diminuir a volta aí, Diego. Quanto mais tempo? Vai começar, vai começar sozinho, Gabe. Cinco voltas. Botei, botei, botei. Três tá ótimo, três tá ótimo. Desde que proibiu o Vanep de falar de grávida, ele nunca mais falou do desenho. Pode deixar três voltas. Mas é um bebê. É um Fórmula 1 pé no chão, porém você pode escolher invertido. Tá autorizado a voltar das grávidas, Valep. Basta ir no caminho correspondente a ele, mas primeiro vai precisar descobrir qual dos dois caminhos leva para a pista invertida e qual leva para a pista pé no chão. Quem vai escolher? Eu vou escolher então, vai. Rod Sposter, escolha. O Hatch tem que fazer da risada, Hatch. Eu não sei fazer da risada. Eu! Quero escolher! Eu já escolhi. Já foi o Jeff. Caralho. Quem foi? Pão no cu do... Pão no cu. Pão no cu. BR8. Pão no cu. BR8? BR8. 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 É o BR8. Hehehe. Entendi, realizado. Porra, Fess. Mas meu carro tá meio de verdeado. Pão. 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 Olha aí! Vários bagulho ali na tela, ó. F1. F1, F1, F1. Vou ficar no meio paradinho. F1, com licença, que eu vou dizer se a gente pode passar. Foda ruim. Pegou a merda. Deixa eu passar meio longe do VanDev. F1, 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 F1. Antigravitacional. É. Antigravitacional. Gravitacional? Gravata. Valeu a pena, Reach? Eu vou pela direita. É, compensa. Valeu a pena. Compensa, Reach? Que porra, Reach? Roupando! Ah, beleza. Na próxima eu vou te jogar. Na próxima eu vou te girar aí. Eu tô nem aí. Taxado! Nossa, como taxado demais. Nossa, mas ué, porra. É foda. Como é que eu ia saber que ia dar pra taxar ali? Que era roubar, né? É, eu nem sabia que era roubar. O cara bota um checkpoint na frente do outro, né, mano? Eu nem pensei em roubar. Eu tava muito bem aquele checkpoint lá. Colão, você não pode roubar. Tá, mas eu não sabia que era roubar, né, cara? Tem um checkpoint na frente do outro, cara. Quando que aquilo era roubar? Sim. Não tinha como saber. Vai dar merda. Ai, colão. Tá embaixo. Ai, mas eu saí voando. Não deu nem pra ir pro lado. Oh, botão, abre. Dá aquela abridinha gostosa. Abre. Vai abrindo. Vai abrindo, vai abrindo. Abre, 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 abre. Boa, botão. Ai, você caiu ou perdeu o checkpoint? Caiu. Tatuazinho. Tatuazinho amiguinho. Bundinha, coronal. Bundinha, coronal. Já deu uma volta, já? Talvez. Já tava com umas terceiras, já. Essa foi rápida. É por isso que não dá pra confiar no Dig. Falou que a outra era rápida. Por aqui dessa vez. Ah, coronal tomou gol do retrô. Então é um gol velho, né? Não sei. Ah, nossa. Tô com a ligação. Quem veio comigo, velho? Eu tô aqui, cara. Ah, eu tô meio do cu. Ah, eu tô meio do cu. Eu tô meio do cu. Boa lindo, Jeff. Vem, Jeff. Eu chegava. Vem, Jeff. Ah, tá. Opa, tudo bom? Botão no deck de carro na parede. Ai, botão, boa. Eu não tenho olho no cu, não. Peraí, eu tenho... Chega, deixa quieto. Não tem retrovisor, não. Não tem retrovisor, não. Eu não tinha como de ver se tá vindo. Eu sei, velho. Eu te mandei tomar no cu mesmo jeito. Eu sei. Espátio. Tá virado na porra da pista. Tem game, Márcio. Eu acho que tem, mas é fraco Fórmula 1 é muito ruim, cara Ela é muito lenta, cara Não faz o menor sentido, é o carro mais lento do jogo, parece É bem lentinho Calma, Jeff, sem fazer merda Por aqui de novo Eu não, fi Gostei daqui Os carros ficam como explodisse Ah, não sei Ah, deu certo, meu plano, Jeff, muito obrigado Ah, entendi Super divertido Caraca, esse caminho aí, mano, que fica desquisto para baixo O outro é, eu não vi esse não É, é o da esquerda Era pela esquerda Pois é, o da esquerda Por algum motivo eu caí na segunda volta O carro só descolou É triste É triste Caralho, tô em quinto Tô com os ruins jogando ainda Isso quer dizer que Eu tô mal hoje Eu tô mal hoje Quero escolher Não tem desenho? É, então Tem desenho, coluna Não tem desenho Agora eu não vejo mais a foto Não tem desenho É uma máscara Semi-aberta Não tem foto Semi-aberta Corrida do pé grande Ou seja Quem calça 42 pra cima Tem vantagem nessa piste Evitem morrer por gentileza Xeraca Point São poucos espaçados É quase um atalhano Só que em um espaço fechado Quem vai escolher? Polô, Polô Eu escolho O que que eu falei? Quero escolher? Já era Só tem off-road? É, acho que foi japonês agora É não, vai off-road mesmo É isso Só tem off-road Ai meu Deus do céu Não acredito Vem Duny Do nada Pior ainda Antifus Tune De Marshall Marshall Bandit Por que que não tem nenhum país roxo? Eu vou com a Jamaica Eu vou com a Jamaica Eu sou padrãozão Eu fui de Japão, né? Eu vou de Jamaica Bom, nem sei se eu fui de Japão ou Rússia Ah, 42 pra cima, japonês Olha os pés de moço Ih, foi de Estados Unidos Nem Japão, nem Rússia Ah, eu coloquei no padrão mesmo Jamais com homenagem ao Bob Ué O que que eu vou fazer aqui na frente? Eu prefiro Eita, porra, eita, porra Ah, eu me fudi Ah, me fudi, brother Tô caindo Nossa senhora Vira Ok, ok Eita Valeu, rodão Ah, o carro tá virando internamente Confia no futebol Opa Confia no futebol Eu tô virando Virei dentro do Santos Meu Deus do céu Meu Deus do céu Caralho Imagina a Duny nisso aqui Ia ser bem melhor Meu Deus do céu Eu não fico de frente em um segundo Caralho Não pega mais Cara, eu tô muito em último É triste demais, brother Meu Deus do céu Ai, ai, ai Vou agitar Nossa, eu caí sete Eu demorei pra agitar o meu carro Meu Deus Ah, eu caí na porra de uma árvore Tudo certo Tudo velho nice Porra de árvore Sai árvore De outra árvore Vai tomando Meu Deus Vai cair pra último Não, não, pô Eu tô em último Vambora, Raya Jupa O japonês pode jogar quieto não, viu Tem que falar Tô falando Que coisa que você mudou a TV Vai Eita, triste que tem pouca gente hoje A gente só gosta de correr Quando tem muita gente Fala comigo, Raya Meu Deus do céu A gente caiu uma hora Que passando isso Cortado essa colina Meu Deus, o carro vira do nada, velho Fala comigo, Raya Roubei Aceita que eu roubei Eu vou roubar também Olha, é um caminho alternativo, né Não é roubo, né É Olha, o NPC passando aqui Ator É roubo se o juiz autorizou É É atalho Caralho O trem quase me quebra as pernas ali Por que que eu escolhi esse caminho, meu Deus do céu Vai, caldo Sobe isso de boas Meu Deus, cara Essa de longe é a pior corrida que eu joguei Bom, já joguei bastante Coisa horrível Você não joga há muito tempo Você não joga há tão tempo assim Fica o jogo desde quando esse jogo lançou Essa é inusitada Ela é irritante Mas é a pior que... Tem bastante coisa ruim aí Fala comigo Tanks and Jumps, já ouviu falar dessa Como que eu fiquei tanto preso lá É uma bosta Porra, NPC O badão ficou Fala comigo Será que o japonês está com a língua pra fora? Você acha que o japonês está com a língua pra fora? Ele deve estar com a língua Deve estar com a língua Deve estar com a línguazinha Linguadinha dele Safado, vocês foram por esse caminho Caralho O que que o carro vira do nada? Caralho Já botei a língua no colôno Ah O louco Ah, ah, ah O que foi a sensação? Ai, Ash Tá meio áspero Fala comigo, Ash Ah, você é insuportável, Marcos Por que que eu não posso... Por que que quando eu não falo nada Você fica enchendo o saco Quando outras pessoas falam nada Você cala a boca Toma no meio do seu cu Agora você tem que complementar Colônado Sem falar outra frase Não, não é demais, velho Tem que falar, tá no cu, né? Não vou falar Não Deixar ele pular lá Ih, caralho Ash, me fodi Tomei no cu, lá Ai, você cai igual um pacote de coco Ah, DiggyJoy Puta Puta que pariu, né, DiggyJoy Porra Ah, NPC É que pariu Vamos passar isso aí Puta batida em NPC ainda nessa corrida Desportável Meu Deus, meu Bagulho chato O DiggyJoy é ruim Ele vai ter imunidade de criador Pra depois a gente não falar Mas precisa dele De propósito Botou um boost ali pra dar de cara na parede De propósito Ninguém tem imunidade não É um álbum indie do DiggyJoy, velho Ah, indie? Não, é um álbum comercial Isso aqui não é comercial Esse aqui é o... Que é indie Ah, é... Não, peraí A Tim Maia na loucura dele Fez uma música foda Naquele... Naquele... Que ele tava louco lá No disco... No álbum da natureza Não sei o que eu tô travado É, da natureza É, esse papo de... Não tava louco não Não, tava louco Tava inspirado Não, não tava inspirado não Ele tava numa vibe louca Tava numa vibe louca É, numa vibe louca Não, louco eu não tava não É Tão julgando Então ele tá louco Todo o resto da carreira dele Porque se... Se nesse momento ele tava de boa No resto da carreira dele Ele tava louco Vamos passar aqui, resto Olha onde voltou Ué, os Beatles tiveram... É, às vezes aqui os... Os George and Pepper Depois de passarem anos na Índia Tomando os psicodélicos deles Tavam loucos Deus, cara Uhul Sobe, desgraça O que tá acontecendo aqui, cara? Caralho, essa é... Ao longo que ela vai evoluindo Parece que o Godão é um visionário Aham Ai, sério, cara Porra Puta, que pariu, Godão Tô voltado tão atrás aqui Ai, arroz Meu Deus Ah, vai tomar no cu, abre Ah, mano Olha isso Acaba essa porra Nossa Se um dia eu ganhar na Mega Sena Eu vou pagar 10 malucos do Discord Do DPP lá Instinct GTA Não sei das contas lá, cara Vou pagar um salário Pra esses caras Pra eles falarem Quando a pista é boa Pelo amor de Deus Essa pista é muito ruim Aí eu falo Olha, eu falo Se eu virar, cara Olha isso, mano E pros caras que eu falo A pista... A Playstation foi 5... Mas é só se eu ganhar na Mega Sena Calma aí Que eu tô fazendo um contrato aqui Se a pista fosse 5 strans Eu pago também Vai correr Tá pronto Tá entregue aí, né Minha promessa aí, gente Se eu ganhar na Mega Sena Eu tô sem punha Caralho Caralho Eu tô preso numa árvore Eu tô preso aqui, velho Eu tô preso Não perde mais Que fala, Hayashi E eu acho que eu vou perder Não, não perdeu não Ai Tá de Colômbia, já Era o mais próximo do laranja Que tinha A gente vai ter de Japão Me repetir ter escolhido o Brasil O Brasil é ruim, até nisso A fase do Brasil Cadê esse final, pelo amor de Deus Ah, não Vou pra árvore Puta, que pariu É, possivelmente A corrida menos divertida Que a gente já jogou Mas ela é criativa Se tivesse tipo Onze Ia ser engraçado Hoje que tem pouco A gente tá meio Vai chegar sem game Ah, eu não vou Ficar parado Eu fiquei Travado num lugar lá Tive que nem saia E voltei lá atrás Imagina a Dolph Correndo essa O Lono venceu 2 segundos Seguidas 2 segundos Caralho Vocês estão falando bem O outro falou Ter segundo Tergundo, né Dixon hoje tá GG Caralho 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 Tá disputado A ruindade Aqui Tá foda O que que tá acontecendo O corpo tá disparado O que que tá acontecendo Elas correndo a bosta Ele corre Segura um pouquinho Por favor É impossível Segura 2.92 Quantas voltas Pode seguir em frente Desenho Enterprise É Enterprise Colando falou Que eu não lembrei É o símbolo da Azul É o símbolo da Azul Caralho Eu vejo um avião Eu vejo um avião Com a asa Batendo a asa Tipo um Um pássaro Uma águia Batendo a asa Uma pomba Sei lá o que Não tão vendo Cara Ela tá subindo Tá indo Debaixo pra cima Da direita Pra esquerda Pode ser um avião Decoando Parece numa montanha Beleza Vamos embora Quantas voltas Pra 3.92 Deixar as 4 Cara Eu colocaria 3 Mas deixa 4 Ele botou 4 Vamos ver E 4 é mais gostoso Os movos silenciosos Ficaram barulhentos Com os corredores Fazendo suas sujinhas Em cada curva cega Fiz a pista Quando estava nevando E parecia aquele jogo De terror Com nevoazinha Cuidado que alguns Cones gigantes Estão duros Só não digo os quais Só não digo quais Quem escolhe Só tem esportivo O nome da corrida Silent Hill Aonde o super Vai pra um momento Silent Hills Silent Hills Silent Hills É O jogo do Kojima Que nunca vai sair Pra esquerda Aí deu Entity XXXR Entity XXR Foi pra esquerda Pra achar o Xereca Vamos XXXR Tem que fazer meu remédio Eu sei que tá de errado Peca a farofa Pelos 8 meses Crampos Valor pelos 5 Qual é a posição sexual preferida? Yondoy M1815 Valor pelo primeiro mês E a Prime E ML42 Valor pelos 3 meses É dentro né É dentro Duro Funcionando Funcionando É Opa freia 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 Não vou dar Vodep aqui gente Essa playlist vai pro teu canal né O Thiago Vai fazer edição Ai Ficou louco Mas porra O que aconteceu? Alguém bateu no japonês Pra ele ficar puto? O que aconteceu já? Fala com ele Isso tá correndo mal Você abafa Caiu sozinho Uh Não caí Consegui segurar Freou Ai acho que caiu gente Que triste Caralho Porra Que corrida é essa? Eu hein Ah a corrida tem voltinhas Não erra Valor Se tu errar Vai ter uma parte de gente Errando atrás de você O pai é líder Nato Cê sabe Nato Tu tá tendo um dia de bosta Caralho Cê vai me deixar em paz Caralho Ele não pode me ver Quer interagir Cara Olha Vai se fuder Mano Guilf 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 Olha 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 essa curva Olha essa curva Ai Não caiu ninguém Só que eu não freiei Acontece as vezes É Ted Bear Sou colorido Divertido Eu sou o Ted Bear Que isso? Caralho O Jeff Já pediu É normal Rodei sempre na velocidade Tá tudo bem Colou quase Caralho Esse carro é ruim É horrível Caiu o Gabe Eu não caí Mas foi drifada Foi sem querer Drifou né Posso ter ficado feliz? Posso ter ficado feliz Mas se você querer É muito perigoso De fazer zebrinho Cuidado Pra não dar bunda aqui Vai cair Colô Vai cair Marcio freia Marcio freia hoje Caralho Pelo amor de Deus Uma placa de susto Acho que foi ousado ali No pulinho Foi ousado Caralho Carro bosta Meu carro favorito Não é esse É o outro XF Primo do teu carro favorito Mas eu tenho amigo Que eu gosto dele E não do meu primo Caralho Quer dizer do primo dele Eu vou do meu primo Caralho Eu vou do meu primo Não dos amigos do meu primo Quer dizer do primo Do meu amigo Ah enfim Ai Coniduro Ah meu Deus Pô é Marcio Celera querido É duro Até o Gabe me passou Calma Não 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 Mas Cala Mundo É freia não é Marcio para Marcio para na pista Ah eu não tô falando bem hoje Gente Eu acho que ninguém Tá falando bem hoje Não Ninguém Um ano de coronga Aí pegou todo mundo Deu todo mundo Por que que tá falando bem não? Você fala Superman Pneu 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 Uma das palavras mais legais Ali no português Pneu Opa Quem não me chupou? Tava muito longe Para te chupar Entendi É não me serve de 4 voltas não Falei 3 era o ideal Eu não falei Não eu sei Eu sei Mas Quilometragem não engana Ah tem uns carros Que vão fazer mais rápido que o outro É mas são segundos Mas eu me lembro de umas corridas que tinham quilometragem grande Era rapidinha Claro que existe Mas é exceção Se você for levar isso para tudo A gente vai correr muito mais corrida maior que deveria Não sei Mais maior De grande Não Não falei mais maior no sentido da corrida ser mais maior Falei a gente vai correr muito mais corridas maior do que deveria Maiores Cadê o Lipton? Lipton você está assistindo Vem jogar com a gente Mano Até o vácuo de estar Por isso está tendo pênalti Por isso O que é isso? Sempre ajudado pela arbitragem Não Não está tendo disputa de pênalti Vou ficar de fora da próxima Entendi Põe a freia e para eu tipo chupar e a gente chega lá Não consigo chupar velho É Aqui tem uma curvinha Tenebrosa Põe o copo do braço Caiu Tem mais uma volta Ah Márcio caiu Pô Agora eu vou chupar Esquerda de gente Quatro voltas no Diggy Joyce Está brincando com a tua cara Não é tanto assim Fica cheia de curvinha Mas está longa Essa playlist fez até o hype a playlist do Iago Cadê? É depois? Não O preço do Iago Está chegando ainda O que está Está mandando Iagão Está de volta Ai Virou muito atrás Eu estou não prestando Tchau Não vou tomar INC Está valendo Whatever O que é isso Márcio Já está aqui Está com sensação Como diz É É O cara está Linguinha 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 O que é isso Márcio É um bandido Alguém pergunta para ele agora Se ele está puto Se ele vai falar O que está acontecendo Só estou chateado Porque eu dei uma burriada Você está atraiada Já deu uma burriada Na tua vida Já Opa Isso aí foi o que? Obrigada Que nem eu furado Que nem eu furado Ah escurei Foi mal É que eu estou com uma Para pagar aqui Colônia Eu gosto de pagar Em tryhard Está pago Era 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 para ser livre Para quem eu quisesse Já que você está mudo Eu acho que vai Livre Eita Ah Sério que eu gerei aqui Não tinha gerado ainda Ah não Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Droga Me deu certo Ué Eu não fiquei em último Não Vai para o Santos Boa Tá puto com o Ai Walker Valeu pelo Ted Bear Salve O código Para dar aquela moral Mais um mês Com você E tamo junto É nóis mano Muito obrigado Valeu pelos Sete meses Tamo junto Ahn E oh my god Dispcycle Valeu pelos Dezesseis meses Opa Você nem viu Mas eu já deixei Meu próximo mês De subir aqui Tamo junto É nóis Tier 2 Vou mandar o seu Supply Valeu Mas eu matrabe Susto Será que cabe Não sei Precação Diminui para 4 Pelo menos Ah 3 voltas Acho que é 3 Pode pôr 4 Pode pôr 4 3 quilômetros Vai virar 12 quilômetros 12 é o limite 12 geralmente é o limite Depende do carro Se for de super Dá para deixar 4 Olha o Digo Joy Falou para botar 3 voltas Não botar 3 voltas Não botar 3 voltas Então bota 4 Todos os que ele falou Até agora Deu ruim mano Entendi Ah bota 3 Pelo amor de Deus Ponto a ponto Vai Deu ruim 4 Confio Bota mais tempo Mais uma corrida Em homenagem A aclamação De falta De NCP Do Hayashi Ou seja Se algum NPC Te prejudicar Ou agredir O prefeito De Martinópolis Hayashi Em um certo ponto Da pista Fica a dúvida Será que vai caber Quem escolhe Ih Eu quero escolher Faltou botar mais tempo Eu esqueci Tem um torno Boa Não sei se errou É não Sendo host A primeira coisa Você tem que aprender Começou a nova primeira corrida Primeiro o botão que você aperta É Y As pessoas falam demais Gabe Daí nunca dá tempo Tempo padrão Ok ok Não assim só essa vez Graças Próxima já volta o hatch E tudo normal Um olho na corrida Um olho na disputa Achei que o Vandeca não tinha gostado Eu tenho que estar de lado Porque eu não tenho TV Eu tenho que ficar meio de costas Avisa quando tiver curva Gabe Ah tá Eu não vou avisar não Vem agora Vira pra esquerda Virou o mesmo Vira o mesmo Foi culpa dele Clono Não achei que ele fosse levar a sério Olha o busão Nossa Nossa porra Que isso Nossa A única cena Que mal Preia muito Preia Ai eu bati no busão Eu rotei ele Ele bateu em vinho Caiu pra porra Ai eu desculpa Ai foi engraçado Pergunta se ele tá bom Graçado Graçado Afila Caralho Afila Ai Ah O que me deu Arrisquei Arrisquei Ai foi mal Vandão Holy Será que passa Passa ali Passa Que eu tinha entrado certinho Então Será que cara Ou se não passasse Eu acho difícil Passar Tipo sem barriga Cara Não sei que seja Ah não Game Ah vou Deve Eu tinha que frear aqui Olha pra corrida Você não me avisou Ai ai Qual o gol Ele levou outro Meu Deus Eu levei alguém Passa todos os carros Talvez mais devagar Desculpa Rapidão não deu pra calcular Hoje eu tô café com leite Ele tá dirigindo Círio na pista Que perigo É Tá um maníaco na pista Não 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 Ai Caralho Essa foi boa Essa foi muito boa Eu tô com fome Edu Eu vi a posição Pra você Eu já conheci Será que o colombo tá Puto ainda Eu acho que ele tá Puto Eu tô com fome Eu tô com fome Fala É culpa dele Vai ser culpa tua Oi Oi É que depois É que depois Isso é uma engraçada Ele tava passando Eu bati no busão Eu rotei Calma aí que agora tem pênalti Se for me passar Colô Fala comigo Vai pela direita Falou que bateu bem Colô Ele tá parado Tem alguém parado ali É o Colô Ele tá parado ali No meio Ele tá entalado ali Largo Ele tentou Entalou e largou Baterou Ele tá de cabeça pra baixo ainda Tá de lado aos ninjas O japonês me usou Pra pegar a revanche dele No Colô Ai mano Mas ele tava puto Dois com o Jeff Deu nele Pera Ele tava atarradando Muitos Ele queria muito Pera Tadinho Ah não dá não Ele tava se divertindo Eu sei Ele tava se divertindo Mas era o que ele tava Falando pra mim Ah esse NPC Cara Que que é isso Nossa deu certo Mais ou menos Ele me avisa Que o Ramiro vai bater Caralho O Badão rampou No NPC Ele me tirou Ah eu baquei Pousou Pousou Ai caralho Essa foi foda Pior que eu tava vendo A sombra do carro dele Mas não achei que ia pousar Bem certinho Eu só não posso tomar NC Tomem NC porra Tô batendo muito Nossa Nossa O God Rave me salvou Quem diria que tem que olhar pra dirigir Quem diria Quem diria né Tem que olhar a pista Detende qual carro Tesla não precisa É verdade É verdade Ai ai É no teste Deve missões de consumo Erra agora Erra agora Meu Deus Jeff Lagado Ele portou absurdos É pra mim Caralho Bateu bem pra caralho Quem que são esses time de retrô Ai Os time da seleção Número tem 4 Retro Caralho Tranquilo 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 Cerda Vale a pena Tem boost Não Tem boost Tem boost sim Tem boost Tem boost Tem Mas não vale a pena Eu não vi o boost Eu falei Ah acho que não vale a pena Mas é um boost Não vale a pena Não vale a pena Ah eu gostei Caraca de novo Isso O busão se mudiu de novo É que é aquele filme Na velocidade de maçã Caralho Ah foi mal O Bateu é velho Eu troquei Eu troquei Eu troquei Não vai errar O Bateu não freia Não freia Não freia O Bateu falou que não tinha basquetinho hoje Mas tem futebolzinho O Bateu não é eu também Porém não é hoje Eu também Hum será que Caralho Acho que eu to mais Nem cito Corre Opa Opa Coluna fechou o meio Velho Fechou Ah que beleza Não foi eu cara Foi um NPC Apareceu na minha tela Vou fazer o que mano Caralho Apareceu um NPC Na minha tela Me jogou em cima do Gabe Ai ai Colão parado Terminei de réu o bagulho O rodão tava muito rápido Acho que ele ia terminar Eu passava Passava eu acho Eu passava Eu tava muito Nós três passava Nós três passava Será? Nós três passava 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 Com certeza A gente passava Tinha muita pista ali ainda Tua Retro Ono É tem seis pessoas Coluna falando Ono Tô até menos bravo Te liga É geralmente quando alguém Fica tá puto E alguém fica mais puto Tá puto no GTA Pelo menos Eu não tive nem chance De reagir contra o NPC Ele só apareceu Não vai ter chance mais É de ganhar playlist esse ano Meu amigo Caralho Nunca mais vai concorrer A uma playlist Porque eu vou te fuder Na última volta sempre Eu? Sempre que tiver algo pra ti Pessoal Não tô falando Não tô falando Vandé Vou te ser um otário Fica se metendo no quarto E é um carinha chamando pra luta Um passarinho chamando pra luta É verdade Ele tá dando um beijinho Não tô sentindo que alguém tá puto É um co Pegamos ao final da playlist E para a minha próxima Será focada em corridas apenas em primeira pessoa Com veículos totalmente diferentes Aí eu gosto Barcos, aviões, a pé e entre outros E nesta corrida um gostinho em primeira pessoa Até a próxima e boa noite Quem vai escolher? Quem não escolheu ainda? Eu Acho que todo mundo escolheu não? Ah o Gabe fala Não eu não escolhi Ah é? Tá disposta de novo Em primeira pessoa Tá disposta Um PR4 então Já que a gente foi o outro Ok Vou tirar essa propaganda feia Quando eu digo Eu quero F1, Tubal 2 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 F1, Tubal 3 F1, Tubal 2 F1, Tubal 2 F1, Tubal 3 Volta, que merda é essa? Nossa, eu entrei, eu não sei nem como, mas eu entrei. Eu entrei e voltei. Eu não sei como. Aqui em cima, aqui em cima. Aqui, vou ficar no meio. Uh, consegui voltar. Por que a gente pediu? Eu bati em ti? Eu freiei muito. Eu não consegui fazer a curva. Eu esqueci de ir. Eu não tenho noção da minha esquerda. Eu entro, mas eu caio de volta pra base. Eu entrei. Mas tem que dar uma controlada no carro no ar. Pra você já pousar. Ah, entendi. É automático. A cabeça tá bugando. Agora, não sei se eu tô de câncer pra baixo, se eu tô certo. You are my friend. Mano, você nunca vai ser um Backstreet Boy. Eu sei, mano. Ah, que triste, velho. Eu não sei. Tirei o sonho do cara. Essa é a diferença. Quando eu tento pra conversar com a Reache, eu tento realizar o sonho. Eu nunca vai ser um Backstreet Boy. Eu tento realizar o sonho no Reache. Ah, mas eu perdi um Checkpoint? Ah, é sério? Ah, é sério? Não. Eu entendi, mas não entendi ele. Será que dá pra... Não dá. Ah, é sério? Ai. Ah, não. Triste mesmo, é postar umas paródias e não sabendo cantar, mano. Ah, exato. Ainda bem que não é o meu caso, né? Ah, tá. Mano, não dá. Ainda bem que não é o meu caso. Eu vou mandar... Eu vou mandar... Ah, o problema é o outro boost. Para a pessoa de canto. Eu fui pela rampa da primeira vez, mas não tá indo. É que esse segundo boost, ele desajeita o carro, velho. Tá ligado? Eu vou certinho aqui, mas esse boost aqui da frente agora, ó. Ó, aí. Ele dá boost no lugar errado. Ih, viu, mano? O teu carro na posição errada. Onde que eu tô? Eu vou dar uma ideia aqui, se tiver algum voluntário aí, rapaziada, que queira organizar isso lá no Discord lá do GTAP, eu tenho uma ideia de o... Uma ideia aí, ó, de organizar os likes e dislikes das corridas e fazer um ranking dos criadores que mais tem like nas corridas deles. Por porcentagem. Tá ligado? Caralho. Porque o Diggy Joy faz essa corrida aqui, que é da hora pra caralho, e faz aquela outra merda lá, de ficar subindo e descendo montanha. É, aí vai bater no ranking dele lá. Não, essa aqui é bem melhor. Não, essa corrida é muito boa, é a melhor da playlist, é, é muito difícil de subir quando você cai. Não dá mais pra subir quando você cai, isso que eu tô falando com vocês. Sai voando, velho. Eu não sei que parte vocês tão falando. Ah, cai dentro. Na onde tem um negocinho de wall run. Ah, é pra subir no barulho. Eu achei tipo massa aquilo ali, cara. Não, quando você cai uma vez. Não, o pior é quando chega ali de primeira, que você não entende pra onde tem que fazer, capota, aí beleza. Nossa, o cara morreu. Ai, que merdinha. Ó, Colômbio, vamos causar aqui, velho. Pena, pena eu ficar preso naquela parte. Mas foi só aquela. Cadê os caras ali? Cadê os caras ali? Cadê a volta? Ó, Colômbio, será que dá pra chegar lá, daqui, pulando? Tá vendo onde é o checkpoint? Vamos tentar pular até lá. Ui! Tô parado na tampa? Você quase roubou! Não, não. Ela é comigo, cara. Ah, era do outro lado, checkpoint. Era do outro lado. Você não tá vendo onde é? É pra esquerda aqui. Caralho, eu tô chegando em alguém aqui. Eu, pô, mano. Eu acho que o caminho se cruza. Ó, dá pra impulsar. Ah, vou fazer xixi. Aí, Colômbio, quem foi que apostou na segunda metade aí? Pode distribuir as moedas. Nossa, Pog e Champions demais, não precisei nem ir nem do bagulho. Ah, que jubou essa corrida, cara. Ah, eu gostei. Eu só não entendi aquela partezinha, mas depois não entendi. Maneiríssimo. Caralho. Ah, ok. É o Marcio aqui. Cara, essa caída aqui que vai direto pro tubo é muito foda. Aqui tem que ir reto. Tá, tá. Calma, 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 calma. E levantar a pontinha. Não, por que que tu sobe no Faurid? A asa do do ação. Se dá uma levantadinha na ponta, ó. Chega nem alguém aqui. Eu entendi a mecânica, só depois. Ai, cara. Agora eu não tô conseguindo. Eu não vou fazer pela lei que dá pra fazer, eu acho. Chegando é uma palavra muito forte. Viu o game, viu o game. Quando morre, se fudeu. Quando o Kai não tem mais gente. Eu e o Van Depp, a gente não conseguiu voltar. É, o que tá acontecendo com o Gabe agora. O problema é o que eu falei que o problema é o Kai. Eu não consegui voltar, eu caio aí. Porque, mano, eu também não tenho. Porque mesmo que tu ajeite teu carro, o boost vai fazer com que teu carro pare de ficar atentado, entendeu? Aí tem que ser na... Tem que torcer pra cair bem quando passar pelo boost, entendeu? Tô divertido. Essa é a melhor corrida da playlist. Mas... É, tinha esse problema aí que vocês falaram. Eu não vi, porque eu não caí ali, mas... Eu vi, mas eu não tive problema aí não. Pra mim, a minha experiência foi de boa, tá? Eu caí, capotei, reiniciei, aí fui lá e peguei a rampa e entrei na pista. Oxi. Car... Ondebe, ficou em último na playlist dos ruins, segundo ele. Não, calma aí. Não sei o que falou. Teve futebolzinho. Mas não contou. Hoje é for fun. Primeira corrida, essa é... Hoje é a minha chance. Última corrida. Não falei. Falou sim, falou. Mas eu deixei claramente logo depois que era brincadeira. Hoje é a minha chance. Não falei. É o título do vídeo, mano. É o título do vídeo, mano. Tchau, tchau.